Diretamente é, Restante Love Fuck Restante Love Fuck Sabe o que é da hora de ver, o progresso de todo chegar Sempre fiz por merecer, sei que um dia vou realizar Obrigado por me motivar, sempre busquei a diferença Sempre procurei melhorar, retroceder nunca foi minha tendência Acordei com o direito no chão, e o esquerdo foi na porta Eu não vivo mais esse ilusão, tô focado, tô focado nas notas Lance uma nave nova, já saí pra favela rosar Porque quando passava lá na minha porta, eu ia na janela olhar Eu ia na janela olhar Eu ia na janela olhar Ai meu Deus, como é bom sonhar, melhor ainda é poder realizar Olha o tempo que passou, valeu a pena acreditar Ai meu Deus, como é bom sonhar, melhor ainda é poder realizar Olha o tempo que passou, valeu a pena acreditar Valeu a pena acreditar É Valeu a pena acreditar Diretamente é, Restante Love Fuck DJ GR Errar nunca tá Sabe o que é da hora de ver, o progresso de todo chegar Sempre fiz por merecer, sei que um dia vou realizar Obrigado por me motivar Sempre busquei a diferença, sempre procurei melhorar Retroceder nunca foi minha tendência Acordei com o direito no chão, e o esquerdo foi na porta Eu não vivo mais esse ilusão Tô focado, tô focado nas notas Lanceou minha nave nova Já saí pra favela roçar Porque quando passava lá na minha porta, eu ia na janela olhar 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 Melhor ainda é poder realizar Olha o tempo que passou Valeu a pena acreditar Valeu a pena acreditar É Valeu a pena acreditar Diretamente é, Restante Love Fuck DJ GR Errar nunca tá